A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo que passou pra mim é ensinar um desastreiro amor. Obrigado mãe, eu não sei dizer tudo que você é em meu viver. Com meu coração eu canto essa canção com a emoção de poder viver. Hoje um dia eu pra amar você. O que sou? Eu gostei, oh minha mãe, pois eu aprendi a amar e a perdoar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com meu coração eu canto essa canção com a emoção de poder viver. Hoje eu vivo pra amar você. Como posso agradecer o amor que dedica a mim? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que sou? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, meu Deus, não sei amar você Eu sei o santo que agradeço a Deus Agradeço a Deus o milagre de viver Agradeço por eu existir Agradeço também seu rosto Agradeço pela luz que brilha Agradeço pelo amanhecer Agradeço pela natureza Agradeço pelos animais Agradeço pelo seu amor Eu agradeço pela sua paz Obrigado, obrigado Eu sei o santo que agradecer Obrigado, muito obrigado Agradeço pelo amanhecer Eu agradeço a Deus Obrigado, obrigado Eu tenho tanto que agradecer Obrigado, muito obrigado Agradeço a Deus E agradeço a Deus Agradeço pelo amanhecer Obrigado, muito obrigado Obrigado, muito obrigado Eu tenho tanto que agradeço Obrigado, muito obrigado Obrigado, muito obrigado Agradeço pelo amanhecer Obrigado, muito obrigado Obrigado, muito obrigado Agradeço pelo amanhecer Agradeço pelo amanhecer Obrigado, muito obrigado 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 E não tem vida quando a gente fala fora Mas eu vou ter alguma discussão Damos um abraço e pedimos perdão Oh, 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 vem atender a lição Boa chaveira, se liga nessas mãos Oh, 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 olha o recado Veja o peito de antes de muito educado Se por acaso minha mãe precisar Estou sempre pronto pra educar Se o meu pai me chama, eu vou também Nossa galera sempre pronta pra educar alguém Oh, a gente não tem corpo ruim Na igreja somos um, é pra você E louvamos com o nosso coração Nós vamos ver a vida e a oração Oh, 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 vem atender a lição Boas maneiras, se liga nessas mãos Oh, 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 olha o recado Seve obediente e muito educado Oh, 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 vem atender a lição Boas maneiras, se liga nessas mãos Tem muita coisa que não deu pra contar Comer de boca aberta, aí tu não dá Mas não tá galera, nada de palavrão Encontrar alguma coisa de faz isso não Não, não, também não vem com lança De não tomar banho O corpo é o tempo, o espírito santo Não tá de educação, isso tá por fora E essa educação, isso tá por fora E essa educação, isso tá por fora Oh, 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 vem atender a lição Boas maneiras, se liga nessas mãos Oh, 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 olha o recado Eu sou previência e muito educado Oh, 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 vem atender a lição Boa, oh, 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 tem muita coisa Oh, 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 oh,馬 de 자�ra Boas maneiras, se liga nessas mãos E muito educado Muito caro atenção, né, pessoal Boas maneiras, se liga nessas mãos Toma bom, o pecado, o tração Tem muita coisa, tem muita coisa Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.